E aí senhores, live stream online a partir de agora em twitch.tv barra retalho, te espero por aqui, não vamos fazer hoje no youtube porque tá dando problema com o reestream, então já sabe, canal principal twitch.tv barra retalho, vamos testar a nova DLC Velvet Shell também, conhecer um pouco mais da Mira, falar sobre o Jackal, se vocês quiserem conversar sobre o Invitational também, agora é o momento, hora de bater babo, se bobear ainda no final da live, como estamos começando de ser umas 7 horas, tem depois ainda talvez um squadzinho, então vamos que vamos, já te dei o link, já te dei o canal, é isso aí, obrigado, tô em, tô lá, tô lá, vai lá, só vai, só vai, só vai.